Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui nós vemos as histórias que nos são trazidas pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier e estamos começando mais um livro, desta vez, Reportagens de Alentúmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Lembrando que esse livro foi publicado a primeira vez em 1943, há 77 anos atrás. Antes de começarmos a história de número 1 do livro Reportagens de Alentúmulo, Vamos iniciar com os nossos avisos, lembrando aos amigos, do site da nossa Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneiro.am.br Lá no site da Rádio Rio de Janeiro temos acesso aos últimos programas que foram ao ar, de todos os programas da grade de programação da Emissora da Fraternidade. Então basta clicar no nome do programa e ter acesso aos últimos que foram ao ar. Também podemos acessar informações sobre o Clube da Fraternidade, como podemos fazer para ajudar na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Lembramos também que temos uma página no Facebook, Programa Escuta, que aí vem história, que agora também está lá, uma semana depois do áudio, ir na rádio, nós temos o vídeo indo na página do Facebook. Muito bem. Dados então os nossos avisos, vamos à história de hoje, porque é uma história, ela não é pequena, e é muitíssimo interessante. O título é Amarguras de um Santo, e vai nos trazer a questão de nós aqui encarnados, muitas vezes criarmos uma certa condição de santidade, e na igreja católica, muitas vezes essa santidade foi mesmo, não é? Esse título de Santo foi dado a muitos encarnados que passaram por aqui, no plano físico. Inclusive hoje vamos ver a história de um. Mas também isso vai acontecer em todos os ambientes em que existem seres humanos. Também nos arraiais espiritistas, isto vai acontecer, e isso também nos é trazido aqui. na história de Humberto de Campos de hoje. Vejamos então o que ele nos conta, Amarguras de um Santo, nos diz o nosso Irmão X. Falava-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece. Então esse era o assunto. Estavam lá no mundo espiritual, uma roda de companheiros, conversando sobre a melhor maneira de cultivar a prece. Quando um amigo sentenciou, ou seja, falou. Uma herança perigosa dos espiritistas, são os espíritas, nós, não é? É a de transformar a memória de um companheiro desencarnado, numa espécie de culto de falsa santidade. O bom trabalhador do Cristo, olha que interessante ele diz. O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever. E não é justo se lhe perturbe a serenidade espiritual que a repetição de cenas mundanas perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. E aqui, como eles estão falando da prece, não é? A melhor maneira de cultivar a prece, ele está dizendo que, assim como na igreja, que ele coloca cerimônias canônicas, não é? Que são cerimônias da igreja católica, se fazem preces a santos, não apenas a Deus, mas também a santos, aqueles que foram homens no mundo e depois canonizados pela igreja, também nos arraiais espiritistas existem preces feitas a, vamos chamar assim, espíritos que nós consideramos superiores, que passaram na terra e nós também oramos. E ele está aqui destacando que seria que esses homens não fizeram mais do que a sua obrigação e que nós deveríamos zelar pela serenidade espiritual desses companheiros, não sobrecarregando-os com preces que deveriam, sim, continuar sendo dirigidas a Deus. E ele continua nos dizendo assim, Não raro, a morte arrebata, ou seja, tira do convívio terrestre, um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente os amigos da doutrina espírita o transformam num tabu de fictícia inexpugnabilidade, ou seja, perfeição, fictícia perfeição. Não se pode falar nada sobre aquela pessoa porque é praticamente uma heresia. A pessoa é praticamente perfeita. Vamos parar para pensar se realmente já não vimos cenas assim acontecerem. Vejamos que essa história nos veio através da mediunidade de Chico Xavier. Todo trabalhador de Jesus está, e se nos incluímos, não é? Todos aqueles que trabalham na Seara do Bem, aonde quer que estejamos, estamos fazendo a nossa obrigação. E isso está errado? Isso está certíssimo, não é? Continua então Humberto de Campos a nos contar. Exclamou um dos presentes. É verdade. Em todas as questões, é justo perguntarmos quem foi, ou melhor, qual foi, desculpa, o procedimento de Jesus. E no caso da prece, não se vê nos evangelhos um culto particular a não ser a contínua comunhão entre Cristo e o Pai que está nos céus. Então o que Jesus nos mostra? Ele nos mostra que a prece é dirigida a Deus. E é assim que ele faz. Inclusive, a prece que ele nos ensina é a prece do Pai Nosso. É uma prece dirigida a Deus. Continua o nosso Humberto de Campos. Um ex-padre católico, com o sorriso da bonança, que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso. Então nesse grupo de companheiros que estavam comentando sobre a prece, um desses companheiros havia sido padre católico, aqui enquanto encarnado. Diz ele, então, em tom amistoso, é razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem, que vão antes, não é? Na jornada silenciosa do túmulo, conservando nas almas a mesma disposição de ternura e de agradecimento na recordação dos que partiram. Entretanto, no capítulo das rogativas, ou seja, dos pedidos em prece, das solicitações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que a sua vontade soberana, ou seja, a vontade soberana de Deus, é sempre justa e de que a sua inesgotável bondade se manifestará de um ou de outro modo através dos mensageiros que julgue conveniente aos fins colimados, ou seja, aos fins pretendidos, aos fins que se pretendem alcançar. Continua ele, Em minhas experiências, nas esferas mais próximas do planeta, sempre reconheci que os espíritos mais homenageados na Terra são os que mais sofrem, em virtude da pouca prudência dos seus amigos, que continuam encarnados. Aliás, neste particular, temos o exemplo doloroso dos santos, e ele bem conhece, porque era um padre católico. Sabemos que raros homens canonizados pela igreja humana chegaram, de fato, à montanha alcantilada e luminosa da virtude. Montanha alcantilada é aquela montanha íngreme que, para subir, uma montanha íngreme, bem verticalizada, exige muito, muito, muito esforço. Essa é a montanha da virtude, essa montanha luminosa e íngreme. E ele diz que raros são aqueles que foram na Terra homens bons o suficiente para serem denominados com as virtudes dos santos que a igreja católica que a igreja católica, não é? Assim, estabelece para ser. Continua ele dizendo, e essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade quando são colocadas como santos e não o são. O incenso perfumoso, pagam caro, não é? Pelo incenso perfumoso das gloríolas. Gloríolas são gloriasinhas, glórias pequenininhas, insignificantes, de um altar terrestre. Então, o que vai promover a presença de um altar terrestre? É alguém que vai chegar no altar, que vai ter lá uma determinada representação de um santo e vai orar para ele. E se esse espírito que foi encarnado aquela pessoa e depois da sua encarnação foi tornado santo, não está preparado para receber esses petitórios. Sofre uma grande perturbação. É isso que ele destaca. Essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade o incenso perfumoso das pequenas glórias de um altar terrestre. A palestra tomava um caráter dos mais interessantes quando o mesmo amigo perguntou, de repente, o ex-padre, depois de uma pausa, vocês conhecem a história de São Domingos Gonzales? Então, a gente está falando de um santo. Se é São, foi canonizado pela Igreja Católica. Vocês conhecem a história de São Domingos Gonzales? E enquanto os presentes se entreolhavam mudos em íntima interrogação, continuou. Domingos Gonzales era um padre insinuante. Ou seja, ele era maneiroso, muito sedutor nas palavras, dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado o seu caráter flexível, foi um grande voo para as posições mais importantes e elevadas. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva. Cativava a atenção de todos os seus superiores pela humildade exterior. ou seja, ele aparentava humildade, não era humilde. Pela humildade exterior de que dava testemunho, embora a sua vida íntima estivesse cheia de penosos deslizes, erros. A verdade é que, lá pelos idos do século XV, 1400 e alguma coisa, era ele o inquisidor-geral de Aragão, uma cidade na Espanha. Então, ele era da Santa Inquisição, aquela instituição da Igreja Católica que perseguia, que torturava e matava e queimava os herés. Então, este, o que foi aqui Domingos Gonzales, se tornou, por conquistar muitas simpatias dentro da Igreja, inquisidor-geral de Aragão, da cidade de Aragão, na Espanha. Mas, tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido que, por volta de 1485, os israelitas foram muito perseguidos porque eram ricos e eram forçados a se converterem ao cristianismo, a abandonar a crença judaica e, muitas vezes mesmo, de uma forma bastante cruel, essa perseguição da Inquisição sobre os israelitas. Nós temos um livro de Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, Mediunidade de Dona Ivone, Dramas da Obsessão, que nós temos lá uma excelente história da perseguição, da Inquisição sobre uma família israelita. Vale a pena nós estarmos buscando o livro Dramas da Obsessão. Leonel e os judeus é o nome da história. Então, ele diz que, em 1485, os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragossa, em momento de sagradas celebrações. Ou seja, o padre Domingos Gonzales foi assassinado. O nosso biografado, este mesmo, acordou no alentúmulo com as suas chagas dolorosas dentro das terríveis realidades que lhe aguardavam o espírito imprevidente. Mas, os eclesiásticos concordaram em pleitear-lhe um lugar de destaque nos altares humanos e venceram a causa. O que quer dizer? Ele não era um espírito nada a nada elevado. Ele acordou no mundo espiritual extremamente comprometido pelos erros que praticou e sofrendo muito, muito, mas aqueles religiosos católicos que aqui ficaram resolveram canonizá-lo, transformar Domingos Gonzales em São Domingos Gonzales. Ele tinha condição moral para isso? Nenhuma. Vejamos o que aconteceu a ele. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo, mas aí agravaram-se no plano invisível os tormentos daquela alma desventurada. Envergonhado e oprimido, o ex-padre influente no mundo sentia-se como o mendigo faminto e coberto de pústulas feridas, não é? Nós, porém, sabemos que as recordações pesadas do planeta são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da terra e o infeliz companheiro foi obrigado a comparecer embora invisível aos olhos mortais a todas as cerimônias religiosas que se verificavam na instituição de seu culto. Domingos Gonzales, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades da sua canonização, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. as pompas do acontecimento eram como espadas intangíveis que lhe atravessassem de lado a lado o coração vencido e sofredor. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo como soluços da sombra e da amargura e desde essa hora intensificaram-lhe os padecimentos. Sua angústia agravou-se primeiramente em virtude da sua posição do círculo familiar. Ele vai agora falar da sua família. Os que lhe eram afins pelo sangue entenderam que não mais deveriam o tributo comum de trabalho e realização ao mundo. Como parentes de um santo não mais quiseram trabalhar. E essa atitude se estendeu aos seus mais antigos companheiros de comunidade. Os poucos valores da agremiação religiosa a que pertencera desapareceram. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito das homenagens sucessivas. O grupo havia produzido um santo devia ser o bastante para garantia de uma posição definitiva no céu. O espírito infeliz contemplava a semelhante situação banhado em lágrimas expiatórias e o seu martírio continuou. Sabemos que o apelo da terra é recebido em nosso meio no meio espiritual tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo ou seja que esteja em sofrimento. Se o serviço postal da terra pode estar sujeito aos erros de administração ou a má vontade de um mensageiro desviando do seu destino uma mensagem no plano espiritual não se verificam semelhantes perturbações. A solicitação justa ou injusta dos homens vem ter conosco pelos fios do pensamento na divina claridade do magnetismo universal. E Domingos continuou a receber os pedidos mais imprudentes dos seus numerosos devotos. A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e de instante a instante era obrigada a atender os apelos mais extravagantes e mais absurdos. Se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo valia-se de Domingos invocando-lhe a memória entre receios e rogativas. As mães desacizadas desajuizadas que não cogitaram da educação dos filhos em pequeninos lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. Os velhacos lhe faziam promessas a fim de realizarem um bom negócio. As moças casadoras lhe imploravam a aliança do noivo rebelde e arredio. os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores e finalmente todos os sofredores sem consciência lhe suplicavam o afastamento da cruz das provações que lhes era indispensável. Chumbado ao mundo Domingos durante mais de um século perambulou pelas casas dos devotos pelas estradas desertas pelos círculos de negócios pelos covis dos bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando então dirigiu a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual implorando que lhe permitisse voltar à terra a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desditas. Queria fugir do plano invisível detestava o título de santo aborrecia todas as homenagens atormentava o altar do mundo. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras e o senhor como sempre não lhe faltou com a bondade infinita. Assim como um grupo de amigos influentes procura colocação para o homem desempregado e aflito no mundo alguns companheiros dedicados vieram oferecer ao pobre espírito sofredor uma reencarnação como escravo no Brasil. Domingos Gonzales ficou radiante chorou de júbilo de agradecimento a Jesus e em breve tempo tomava vestimenta escura dos cativos sentindo-se feliz e confortado cheio de alegria e reconhecimento. O nosso amigo fizeram uma pausa na sua narrativa estávamos porém altamente interessados e eu lhe perguntei e o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Seria extremamente curiosa a palavra direta de sua desilusão e de sua experiência valiosa? Não ainda não replicou o narrador com ar discreto domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí no Brasil a esforçar-se pela sua redenção espiritual guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade mas as obrigações comuns dispersam ao final dessa conversa dispersam o grupo que estava em palestra e dentro de pouco tempo estava eu Humberto de Campos novamente só com o meu trabalho e com a minha meditação e nesse dia impressionado com a história daquela amarga experiência não pude retirar da imaginação aquele santo que trocaram os incensos do altar pela atmosfera nauseante de uma senzala excelente história estaremos de volta na próxima semana com mais uma história de reportagens de além túmulo escuta que aí vem história muita paz a todos